Paraná, soltamos a vinheta, penalti a favor, da França, Daniel Messi vai abrir a cobrança, ele que, ele que fez dois gols no jogo, o goleiro da Itália, vai ter que trabalhar, o árbitro autoriza, Daniel vai abrir a cobrança, aguardou! E o gol da França, ele bateu forte, bateu alto o guardou, que comentou que ganhou o cartão amarelo de brinde. Ele fez o gol, ele deve ter comemorado, deve ter falado uma besteira, tomou o cartão amarelo. Carlinhos Paulo Rossi, já sai jogando a Itália, salva Daniel! Foi três do Daniel e três do Rodrigo Sosa do Temporão. Três a três. Tá valendo, daqui a pouco tem junção, junção tá atacado hoje, hoje o junção tá querendo fazer o show dele, o Silvio Santos, agora ele tá trabalhando com o Silvio Santos, o SBT. Vamos lá, três a três. Rafael Wallace, Léo de Jalminha, Rafael Wallace. A França vai empatando com a Itália. Três do Daniel Messi, três do Sosa do Temporão. Ronaldo vai baiano, vai baiano, vai baiano, brincadeira. Errou a jogada. Bruno, Kleber Santana, Rodrigo Sosa do Temporão. Hoje o Sosa do Temporão foi o cara da Itália. Tá fazendo três gols, fez três gols. Bruno Betkovic, Carlinhos Paulo Rossi. Carlinhos Paulo Rossi, olha! Foi bem, quem é rei não perde a majestade. Moisés Rodrigues Neto. Tá valendo, Léo de Jalminha vingou pra trás. Rafael Wallace, toma dele. Marco Aurélio, deixa no goleiro da Itália. Vai goleiro! Felipe! Carlinhos Paulo Rossi, Bruno Totó Esquilat. Bruno Totó Esquilat contra o Bernardo Totti. O Bernardo toma dele! Tá jogando muito o Bernardo. Lá vai o Daniel. Tem três em cima do cara. Passou pelo Moisés, tá valendo! Marco Aurélio vingou pra trás! Flávio Gladiador! GOOOOOOOL! Da França! GOOOOOOOL! Valeu! Valeu! Flávio Gladiador! Guardou na rede do goleiro da Itália! Ele enviou pra trás do goleiro. A gente tirou, porque se dá com tudo, joga ele lá embaixo. Ele enviou pra trás do goleiro da Itália. Ele enviou pra trás do goleiro da Itália. Deu vantagem! Não, também acho que ele enviou. Ele enviou pra trás do goleiro da Itália. No YouTube, o replay tá direto. 4x3 França! 4x3 França! 4x3 França! Número 14, Bruno Totó Esquilate! Segue o jogo! Lá vai o Flávio Gladiador! Lá vai o Flávio Gladiador! Tá valendo! Tá 10x3 em fazer! Tiro de meta! O goleiro já lança o Daniel. Moisés! Olha! Ih! Se enrolou! Tentou dar um chutão, se enrolou. Teve que cabecear. Felipe! Ronaldo! Fabio Baiano! Boa! Lateral! Falta! Falta! Ramon fez a volta! Em cima do meia dúzia do Bruno Perticovich. Igual de bater falta bem daí. Tá 4x3 o jogo. Jogo de cachorro grande. No aguaboco tem o Gilson Ricardo pra alegria do país. Ele que vai apresentar o... Ele que tá no SBT agora com o Silvio Santos. Partidas... Tá participando do jornal do SBT Rio. Galera do SBT mandando um abraço. A todo mundo do SBT. O Daniel Perafirme. O Daniel Perafirme. Que esteve lá no aterro do Flamengo agora no passado. Galera do SBT. Tamo juntos. Como nem diz a própria apresentadora Isabela e Benito. Grande Isabela e Benito que eu mando um beijão. Tamo junto SBT. Vamos lá. Bernardo joga no Léo de Jauminha. Ramon Ancarlo Antielotti na ponta cajota contra o Bruno Perticovich. Bruno Perticovich ganha dele. E joga no Felipe. Felipe corre. Tá valendo. Rodrigo sócia de Temporão. Sócia de Luiz Temporão. Já fez 3 hoje. O Daniel fez 3 e o Flávio Gladiador conseguiu vencer por enquanto. Por enquanto o gol da vitória da França. Por enquanto. Por enquanto. Acho que tá 4x3 França. Bruno Totó Esquilat. Acertou o Bernardo. Ronaldo Papaiano. Já deixou o bolão em cima do Bernardo. Do Bernardo contra o Bruno Totó Esquilat. Lançou. Parou o jogo. O Bruno Totó Esquilat derrubou o Bernardo na hora errada. Na hora errada. Olha que a França tinha tudo pra fazer o quinto gol. Acabou fazendo a falta. Tudo pode acontecer. Falta a favor da França. Ramon e Flávio Gladiador. É o Ramon e o Carlo Ancelotti. Manda por cima. Tentou de trivela. Subiu é tiro de meta. Olha a jogada. Olha aí o Léo de Jauminha. Toma a bola do Bruno Totó Esquilat. Toma aí na bola. Olha o Daniel. Gó de chutar daí. E fez mais um. Gol da França. Outra vez o Daniel. Foi lá. No canto esquerdo do goleiro da Itália. Outro gol. Outro gol da França. Cinco a três. Cinco a três. Só o Fábio Baiano não consegue fazer. O Daniel já fez quatro. O Sócia do Temporal hoje fez três. O Cladiador fez um. O Fábio Baiano tá na seca. Tá difícil pro Fábio Baiano fazer gol. Olha a jogada. Lá vai o Rodrigo. Sócia do Luiz Temporal. Ai, ai, ai. O Bernardo tomou dele de novo. Flávio Gladiador. Tentou lançar, mas lançou errado. Aí o Marco Aurelio vacilou. O Fábio Baiano não pega bem na bola. E a bola do goleiro da Itália. Bruno Totó Esquilat. Iiii. Entrei. Deixou o Marco Aurelio. Vacilou na hora de passar pro Marco Aurelio. Ronaldo Fábio Baiano. Outra vez. Quase. O Daniel faz o quinto dele no jogo. E o goleiro salvou. Outra vez. O time da Itália tá perdido. Tá desesperado. O que ele tá pegando na bola é sacanagem. Vai deixar a bola ali, mano. Não tem senha. Qual tempo aí, hein, gente? Eu, mano, tô com os cinco. Ele deu tiro de meta ainda. Ele deu tiro de meta. Vai, vamo pro break. Voltamo já. Obrigada.